Três tipos de mulheres pra vocês homens correrem delas. A primeira, a rapariga decotada. Sabe aquela mulherzinha que gosta de mostrar a bunda, o peito, independente de qualquer ocasião? Ela não respeita o próprio corpo, meu filho. Você acha que ela vai te respeitar? Segundo tipo, são as feminazes. As feministas são as piores. Ela vai sempre se sentir superior a você. Ela quer um capacho e não um macho. Ela quer um homenzinho Nutella que ela possa mandar. Aquele homenzinho que chora e que é sensível demais pra ter peito e encarar os problemas da vida. Então, isso pra feminista é ótimo, porque o que ela quer é comandar. Ela quer comandar esse bobão, né? Agora, ela só não quer dividir a conta. É verdade. No restaurante caro, que ela quer levar esse trouxa. A conta, elas não gostam de dividir, não, tá? A terceira, e talvez a mais importante. Cuidado com mulher burra, fútil e consumista. Esse tipinho de mulher que só pensa em comprar sapato, em ostentar o guarda-roupa, muito conectada com a aparência o tempo inteiro. Se ela estiver fazendo isso com o dinheiro dela, ok. Mas se ela tá fazendo isso com o seu dinheiro e nada acrescenta na sua vida, muito pelo contrário, só tira de você, você vai se lascar muito feio. A mulher tem um grande poder. Ou ela levanta a vida do cara, ou ela joga esse cara pra baixo. Então, cuidado. Não demora muito, ela te endivida e vai caçar outro trouxa pra endividar também. Fica a dica.